Envelhecer não deve ser sinônimo de adoecer. Hoje, comemorado nacionalmente o Dia do Idoso, nós viemos até o Parque Municipal e vamos mostrar para você a vida de alguns idosos que frequentam o local para praticarem exercícios em busca de uma vida mais saudável, agora na melhor idade. Se exercitar é bom em todas as idades, os benefícios são muitos para a saúde e para o bem-estar. Aos 68 anos, a Redes contou que frequenta o Parque Municipal pelo menos cinco vezes por semana e que pratica exercícios há cerca de três anos. Eu uso dizer para os amigos que isso aqui é um meio de a gente buscar saúde, quer dizer, adoecer menos. É bom para o colesterol, para o triglicérides, para o coração, a gente dorme melhor, tem tudo isso. A gente não pode, de maneira nenhuma, nessa idade, por exemplo, a gente ficar sedentário. Envelhecer não significa doença também? Não, de jeito nenhum. É o curso natural da vida. Eu saio lá de casa, volto, dou três voltas aqui, dá quase quatro quilômetros. Nessa data do Dia Nacional do Idoso, qual é a mensagem que o senhor gostaria de passar para todos os idosos da melhor idade? Que eles não fiquem sedentários, pratiquem sempre esporte, porque isso aí é vida, é busca de saúde. A gente não pode se entregar, não. Dileuza ainda não chegou na melhor idade, mas sabe a importância de praticar exercícios físicos. É importantíssimo na nossa saúde, né? Quem quiser viver a mais, uns anos a mais, tem que praticar exercícios físicos, né? E assim que eu posso, eu venho, com toda preguiça, mas eu venho. Hoje, você comemora o Dia Nacional do Idoso. É importante entrar nessa faixa etária, já ativo, fazendo bastante exercícios? Com certeza, né? Que a gente vai ter uma vida mais prolongada e com mais saúde, né? Mais saudável. O Everson é educador físico e voluntário no Parque Municipal. Lá, ele lidera um grupo de pessoas e as orienta passando diversas atividades para todas as idades. A importância é um bom condicionamento físico. A pessoa está tendo um bom preparo, trabalhar mais a respiração. Com esse tempo seco que a gente está tendo aqui, eu estou aqui todos os dias, das seis às sete da noite. Não tem idade nem hora, mas é claro que para os idosos da menor idade, a atividade física não é apenas para se ter mais qualidade de vida. É um momento de descontração e lazer em que esses eternos jovens têm para também aproveitar melhor a vida na melhor idade.